Certamente não tem como uma pessoa ser ser um técnico e ex-padrasto. O Léo não pode deixar de ser seu ex-padrasto. Pode sim, é só ele se padrasta de novo. Coisa que não vai acontecer. E você for? Então ele tem que virar meu Luiz técnico. Você não vai falar isso pra ele hoje, vai? Vou, depois que acabar o jogo. Eu tenho uma notícia bomba pra falar pra ele hoje. Eu também tenho uma notícia bomba pra falar pra ele. Aí, ó, o jogo acabou. Se vocês quiserem vir a assistir a novela... Léo, eu tenho uma coisa séria pra falar com você. É sobre futebol. Não pode ser sobre livros? É, é só que a gente tá falando de futebol, então eu tenho que falar pra você que é sobre técnico. Técnico, técnico, são como técnicos editoras. Técnico, que comanda o time. Assim como editoras comandam livros. É um papel... é um papel bom, então a gente tem que negociar aqui um negócio que... Papéis são como papéis de livros. Léo, você é como um pai pra mim. E meus livros são praticamente minha vida. Ah, peraí, vocês ensaram isso daí? Alguma apresentação? O que que é isso? Pai, eu sei que você não assistiu minha apresentação de teatro. Léo, eu não quero mais você como meu treinador. Ah, a editora sugeriu um novo título para o livro. E eu gostei muito. E aí que a mentira aparece, né pai? Estou muito chateada com você. E agora eu vou arranjar outro título pra mim jogar. E agora o livro tem outro título. Como descascar um banana? Sem parecer uma megera? Pai, precisamos discutir nossa relação. Mas agora? É, agora. Não tenho tradução? Não. Senta aí, pode falar, né? Pai, por que você mentiu pra mim? Então, eu achei que você ia ficar chateada se soubesse que eu não fui assistir sua apresentação. Você me perdoa? Não. Ah, sabe, é que eu fiquei triste de saber que você mentiu pra mim de ter ido na minha peça. E eu também fiquei triste de ter mentido pra você de saber que você não tinha ido na minha peça. Eu menti pra você e você mentiu pra mim. Estamos empatados. Agora você não precisa me perdoar e nem eu preciso perdoar você. Você é um cara muito legal, pai. Do graça a Deus de tão cá com você. Você acha? Você não lê o livro da mamãe? Ui! Ui!